Contextualizando, você que está nos vendo e ouvindo, é o seguinte, conta e ordem e contraprópria. A gente tem uma definição bem simples aqui. Você vai lá e registra o produto e você vai importar e distribuir. Isso é contraprópria, você não tem nenhum intermediário nessa história. O conta e ordem foi se aproveitado da modalidade criada para importação na Receita Federal, é que um é detentor do registro, o outro importa e distribui. Então, esse detentor do registro fornece, autoriza, dá uma concessão para aquele que vai importar fazer a importação, distribuir e vender. Então, o que a Débora está nos dizendo aqui é que, no caso de medicamento controlado, não há essa possibilidade de intermediar, de ceder o registro. Apenas quem vai importar é quem vai, é o próprio detentor do registro. É isso, né, Débora? É, no caso, assim, a gente não está entrando na questão do registro, a gente está entrando mais na questão de não ter como fazer essa operação por conta e ordem e encomenda, no caso do medicamento controlado, né? Pois é, mas o medicamento precisa ser registrado logo. Se amanhã eu quiser fazer uma importação de medicamento, eu tenho que procurar a visa e registrar o produto em meu nome. Exatamente, porque a gente até vai falar um pouco mais sobre essa questão do registro, porque o importador por conta e ordem, ele por si só não pode registrar nenhum tipo de produto. Isso independente dele ser controlado, medicamento controlado ou não, né? Somente os importadores por conta própria podem registrar os próprios produtos, mas o medicamento sujeito a controle especial, que são os medicamentos que constam na portaria 344 de 98, nessa portaria a gente tem uma lista desses medicamentos, né? Inclusive a gente teve uma demanda muito grande no reabastecimento desses medicamentos agora nesse momento de pandemia e que houve uma procura muito grande de importação, que era o interesse do Brasil importar esses medicamentos que eram utilizados com a finalidade de sedação, né? E todos esses medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que são utilizados para sedação, eles constam na portaria 344 de 98, que são os controlados, medicamentos um pouco mais leigos, assim dizendo, são os tarja preta, né? São os medicamentos que são controlados por essa portaria e não existe autorização por conta e ordem e encomenda para estar fazendo essa importação. Por isso, ele só pode ser feito por conta própria. Obrigado. 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 Obrigado.